Olá pessoal, me chamo Ibena Manuel de Santos Souza, sou graduando de medicina veterinária pela Universidade Federal de Alagoas e hoje estarei apresentando um pouco do meu trabalho, titulado como avaliação de doença e asinino com laminite crônica, considerações e terapêutica. Falando um pouco sobre o asinino, por acreditar que os asininos são mais resistentes à dor, eles são expostos à longa jornada de trabalho, suportando aí cargas de até 8 vezes mais que o seu peso corporal, mas se sabe que estes animais apresentam sinais mais sutis de demonstração de dor, o que leva a condições clínicas negligenciadas e muitas vezes subdiagnosticadas, que quando estão em um quadro mais avançado ou diagnosticada quando o quadro já é crônico. Diante dessa falta de expressão evidente, que pode estar relacionada a um limiado de dor mais alto que a espécie equínea, ou a incapacidade dos tutores e os veterinários de perceberem esses sinais sutis da espécie. É o objetivo desse trabalho é relatar um caso de laminite crônica em asinino com ênfase na avaliação de dor e terapêutica. Chegou aí um asinino SRD, fêmea, de 137 quilos, com uma idade de 15 anos, que foi resgatada na cidade de Paulo Afonso, na Bahia, que chegou em situação de vulnerabilidade e de maus tratos, no qual ela foi caminhada para o ambulatório do Grupo ECFAO da Universidade Federal de Alagoas, que fica situado lá no campus em Viçosa, e foi feito o exame físico e observado a claudicação de grau 1 no membro torácico direito. Para o diagnóstico, a gente fez o exame radiográfico da região distal dos membros torácicos, que foi constatado a desmineralização óssea da superfície distal da terceira falange e a rotação da falange distal. E, antes de todas essas alterações, foi diagnosticado como laminite crônica. Bom, aí vocês podem perceber nas imagens, né, a desmineralização, que acredita-se que a desmineralização ocorreu decorrente a idade do animal, associado aos maus tratos e o déficit nutricional do animal, e bem como nessa imagem aqui vocês podem perceber a rotação da falange, que foi determinada a laminite crônica. E aqui na outra imagem, a imagem do membro torácico direito, comparado com o membro torácico esquerdo. Já falando de tratamento, foi instaurada a terapêutica para promover a analgesia, com o uso da acepromazina, na dose de 0,03 mg por quilo, quatro vezes ao dia, durante oito dias, e também entramos com a terapia integrativa, que a gente fez a terapia por insuflação retal, 5 ml por quilo, que vai na dose de 15 microgramas por ml, era feito uma vez ao dia, e esse tratamento durou 15 dias. Por ocorrer um efeito refratário, ao analgésico, instituí-se a terapia com o uso de anti-inflamatórios, como a base de firococcibe, que a gente utilizou aí na dose de 0,6 mg por quilo, via oral, uma vez ao dia, durante oito dias, a fenibutazona, na dose de 4,4 mg por quilo, uma vez ao dia, e endovenosa, durante cinco dias, e a pentoxifilina, de 7,5 mg por quilo, duas vezes ao dia, durante oito dias. E também a gente utilizou do casqueamento terapêutico e a colocação de tamancos de madeira de compensado naval para reduzir as forças biomecânicas do tendão flexor digital profundo sobre a falange distal, dando melhor conforto ao animal, como vocês podem ver aí na imagem. E concluindo, o asinino, ele apresentou uma evolução clínica satisfatória, e em 45 dias após o início do tratamento, ele recebeu a alta médica. Diante de tudo isso que eu falei, é importante a gente conhecer as particularidades comportamentais da espécie, para perceber sinais de dor, para um diagnóstico precoce, e um melhor prognóstico, que a gente, com isso, a gente vai reduzir os custos de tratamento, melhorando o bem-estar do animal, e reduzindo também o tempo de afastamento desse animal no trabalho. O meu trabalho foi esse, muito obrigado pela atenção, e qualquer coisa estou aberto para a atração de dúvidas, e abaixando os contatos para essas dúvidas.